Assim como Cuca usou a cabeça. Cuca de cabeça marca e faz vibrar a pequena torcida do Grêmio. O bom mais importante da minha vida foi esse, sem dúvida alguma. Uma pena fazer essa torcida toda ficar frustrada e passar um carnaval infeliz. Água no chope carioca. O 1x0 classificou o Grêmio para a próxima fase. E a trilha sonora do carnaval de 89 foi outra. É o Rio Grande do Sul em alto astral. E quanto ao Flamengo.